Olá, meu nome é Lia Caçardia e eu estou aqui para falar sobre avaliações. O que é ironicamente recursivo, já que isso é uma avaliação. Bom, sabemos que na área acadêmica existe a constante necessidade de medir o aprendizado dos alunos. Isso é essencial para que a instituição de ensino possa detectar quaisquer falhas no aprendizado e propor diferentes estratégias de ensino. Tradicionalmente, as avaliações são feitas através de provas escritas, mas esse método tem se mostrado cada vez menos eficaz na condução dos alunos ao aprendizado. Porém, profissionais da educação têm trabalhado para propor diferentes práticas avaliativas que sejam mais adequadas para a condução dos alunos à formação profissional. Uma dessas práticas é a avaliação de competências, que procura medir o aprendizado dos alunos, levando em consideração a continuidade e possíveis rupturas que possam acontecer. Bom, sabendo disso, como poderíamos, então, tornar a avaliação de competências mais simples, tanto para alunos quanto para professores? Pensando nesse problema, levantamos a hipótese de que seria possível construir um sistema computacional que tornasse a avaliação de competências palpável, tanto para avaliadores quanto para avaliados. Mas, antes de falarmos do sistema, vamos entender o que são as competências. Podemos definir competência como a habilidade de mobilizar recursos para tomar decisões adequadas diante de situações problema. Já no âmbito pedagógico, a competência refere-se à mobilização de diferentes saberes. Agora, o processo de desenvolvimento de competências em alunos é um processo contínuo. George Miller propôs em seu artigo quatro estágios para medição do desenvolvimento de competências em alunos, indo da teoria à prática. Os estágios são saber, saber como, demonstrar e fazer. Podemos notar que o aprendizado vai da área do conhecimento para a área do comportamento. Tendo isso em mente, foi possível idealizar um sistema computacional em que professores avaliam seus alunos em quatro níveis para cada competência, indo do básico ao experiente. Isso foi feito através de matrizes de valoração, tabelas que unem critérios de avaliação, níveis de conquista e descrições. Pensando que o sistema deveria ser acessível a professores e alunos, optamos por desenvolver o sistema web. Para o back-end do sistema, utilizamos NestJS como framework para ajudar na estruturação do projeto e o Airtable como base de dados. Vamos agora observar os resultados do sistema construído, começando pelo fluxo do professor. Ao entrar no sistema, o professor tem uma visão de todas as disciplinas que ministra e para cada disciplina pode conferir a matriz de valoração cadastrada por ele mesmo, contendo as competências e os objetivos a serem atingidos para cada nível. O professor pode optar por avaliar uma turma sobre uma competência ou então avaliar um aluno em específico sobre toda a disciplina. O professor, então, atribui níveis aos alunos em uma competência e pode, a qualquer momento, acompanhar o desenvolvimento da turma através de um gráfico de pizza ou então acompanhar um aluno em específico através de um gráfico de linha que mostra todas as avaliações do aluno por competência. O fluxo do aluno, por outro lado, já é bem mais simples, uma vez que só precisa conferir os resultados das avaliações. O aluno pode acompanhar seu progresso por disciplina, podendo conferir quais são as competências que espera-se que sejam desenvolvidas e o nível em que se encontra atualmente. O aluno também pode conferir o mesmo gráfico de linha que mostra o seu desenvolvimento ao longo do curso em uma disciplina. A avaliação de competências ainda é um tópico que está sendo estudado pela pedagogia, mas já é notável que essa prática avaliativa pode levar a um desenvolvimento profissional ainda mais completo, uma vez que permite acompanhar a jornada de aprendizado de cada aluno. Ao final deste projeto, obteve-se um sistema que mostra como a avaliação de competências pode ser facilmente aplicada por instituições de ensino, inclusive no ensino da computação, possibilitando não apenas verificar o aprendizado teórico, mas também conduzir os estudantes na sua jornada para se tornarem profissionais plenos. Muito obrigada.